Em Patinga, na região do Rio Doce, a suspeita é que seja certo do tráfico de drogas. Ô gente, eu já falei, se entrou, pra sair é muito difícil na tela. A vítima é Lucas Ferreira Maciel Carvalho. O jovem de 23 anos foi morto em frente ao posto de saúde. Testemunhas contaram que Lucas estava aguardando a namorada, que fazia uma consulta pré-natal. Quando um homem chegou de moto, atirou três vezes na direção dele e fugiu. Um dos tiros acertou o tanque da moto de Lucas e o outro a cabeça dele, que morreu no local. A moto usada pelo suspeito foi encontrada abandonada logo após o crime em um matagal perto do bairro Planalto. De acordo com a polícia, o veículo era furtado. Um rapaz de 18 anos foi preso em flagrante como suspeito. A polícia chegou até ele pelas características das roupas que usava na hora do crime. Durante o depoimento, o suspeito se contradisse, mas negou ter matado Lucas. Na casa dele, a PM encontrou uma bucha de maconha. Nós estamos indo a campo tentando levantar mais informações, tanto os policiais aqui presentes quanto as demais equipes, para ver se a gente consegue chegar a essa autoria desse indivíduo, autor desse homicídio aqui. Mais uma vez eu vou reprisar e vou pedir até a ajuda do meu querido Marcelo Pires, que é ele que está comigo ao vivo hoje. Marcelo Pires entrou no mundo do crime, sobretudo no mundo das drogas. Cadeia, caixão e cadeira de roda. Marcelo Pires, muito boa tarde para você, meu irmão. Olá, Minas Gerais. Boa tarde, Stalens. BH, aqui estou. Amigo, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui. O esforço todo que você faz de vir para cá participar conosco. Mas... Prazer é meu. A gente sabe que esse tema aí das drogas tem consumido muito do nosso tempo aqui no programa, mas tem levado vidas, sobretudo vidas de jovens que poderiam estar fazendo grandes coisas pelo país, mas ao contrário estão aí morrendo no dia a dia, né Marcelo? Sem dúvida nenhuma, né Stalens? Na verdade é lamentar, né? É a escolha que é feita e infelizmente não tem volta, Stalens.